Vocês sabem que hoje eu resolvi até mudar a configuração do nosso vídeo pós-jogo, com esse formato de live, mas não é live, estou gravando, porque eu fiquei desfrutando as imagens, os comentários, as entrevistas dos nossos jogadores, depois da partida. Fiz questão de aproveitar um pouco, antes de vir aqui, trazer o meu relato do jogo para vocês. Fiz questão também de colocar ali atrás essa camisa histórica, que tem o detalhe em azul, que é da nossa fundação, do nosso início, para refrescar a memória de todos sobre o lugar onde o Santos deve sempre estar. O Santos é um time que pertence a um lugar. O Santos tem uma tradição, já que o nosso adversário é um time, foi um time, porque perdeu, que é ligado a uma grande corporação, que tem muito dinheiro, que tem até um time de Fórmula 1, uma equipe de Fórmula 1, com todo respeito, por mais que ganhe daqui para frente, a Red Bull na Fórmula 1 sempre vai ser a Red Bull, mas a Red Bull nunca vai ser a Ferrari. E o Red Bull Bragantino nunca vai ser o Santos. Não na existência desta humanidade que pisa no planeta neste momento. porque tem certas coisas que o dinheiro não compra. Pode comprar um bom time, habilitoso, rápido, forte, como é o time do Bragantino, ter um treinador excelente, ter amassado o Santos durante o jogo, a estatística não mente. Mas eu até vou abrir um parênteses aqui para dizer uma frase que veio à minha cabeça enquanto eu estava me preparando para gravar, os amassados serão exaltados, não tem aquela, os humilhados serão exaltados, então os amassados serão exaltados, porque se você for pegar os dados do jogo, 66% de posse de bola do Bragantino, 23 chutes no gol do Bragantino, o Santos deu 10, só que o Santos acertou 6 no gol. E o Bragantino, de 23, acertou 3. Eles trocaram mais passes, tiveram mais escanteios, tiveram uma ajuda do árbitro, a expulsão absurda do Reiner. Aquilo não era expulsão, não era lance de expulsão. Isso aí já é até, quem sabe, um detalhe para o futuro. Não sei, já tirar o cara do jogo contra, eventualmente, o Palmeiras e tal. Nem no VAR foi, apesar de eu achar que o Reiner não precisava ter ido tão afoito no lance. Mas apesar disso tudo, o Santos fez um a zero numa jogada típica do Carilho, escanteio, batido pelo Guilherme, o Joaquim fez de cabeça, o Bragantino começou a tomar conta do jogo, vira a bola, abre na frente da área e chuta, isso aconteceu muito no primeiro tempo. O gol do Bragantino não foi à toa, porque isso aconteceu muito no primeiro tempo. Mas aí vem, ainda no primeiro tempo, o segundo gol no lance do Pedrinho. Primeiro que começa com o João Schmidt cortando, entregando no Pituca, o Pituca arrancando, dando no Pedrinho. E aí reside, talvez, a sabedoria do treinador do Santos em ter deixado pela direita um jogador de pé direito. Para quê? Para não cortar para dentro e bater, mas sim para levar para o fundo e cruzar. Que pegou o Guilherme de frente ali e fez o 2x0. Quando você tem um adversário qualificado do outro lado, apesar de não ter a tradição que o Santos tem, e olha que o Bragantino entre os times do interior de São Paulo é um dos mais tradicionais, porque até campeão paulista já foi, vice-campeão brasileiro também já foi. Quando você pega um time desse organizado, você não pode imaginar que você vai passar 45 minutos mais os acréscimos só se defendendo. E aí aconteceu o gol, da forma como aconteceu, abriu um clarão na frente da área. O Santos podia até ter feito mais gol. Aquele lance do Juliano que o cara atirou em cima da linha não, mas na hora que a bola estava indo em direção ao gol, se termina o primeiro tempo 3x0, a vaca tinha deitado ali, né. Mas só pra aumentar o drama, o Bragantino fez o gol novamente com o Sacha, né, essa figura impoluta do futebol mundial que se jogasse, até jogou bem no Santos, mas sei que ódio que ele tem, né, de fazer gol no Santos sempre, mas dessa vez não adiantou, né. Enfim, e o Bragantino continuou lá amassando, o resumo do jogo é esse, né, o Santos se defendeu muito, houve mérito na estratégia do Santos, pode ser feio, pode não agradar o torcedor, mas é o estilo do Caribe. E aí pesou a experiência do elenco, né. Numa jogada em que o Rainer e o Pedrinho apertaram a marcação do Bragantino e não foi falta, o Pedrinho foi no fundo de novo e deu pro Juliano que ficou 200 anos fora do time, e o Juliano de cabeça, o goleiro deles que não é lá grande coisa também, né, foi tentar se defender, não conseguiu, a bola entrou. Foi tentar defender, não conseguiu, a bola entrou. O 3x1 deu uma murchada no time do Bragantino. Só teve uma energia depois quando o árbitro inventou a expulsão do Rainer. Mas o Santos continuou lá se defendendo. Apesar de eu não ter concordado com o Carilli, eu achava que naquela altura ele precisava de muito mais mobilidade do que, por exemplo, o Casares e o Morelos. Eu teria colocado o Nonato no time já, naquela oportunidade. No caso do Morelos, não sei se dava pra manter o Pedrinho, jogava o Guilherme como falso nove e botava o Patatinho no time. Mas enfim, isso é só um detalhe. Porque isso hoje é o que menos importa. O que importa é que o Santos está na final, né. E é bom que aconteça o que aconteceu em Itaquera, que infelizmente antes do jogo, uma parte da torcida do Corinthians tacou peixe no estádio deles. Tem gente passando fome, os caras pegando peixe e jogando na porta do estádio. Fizeram pichações. Foram extremamente grosseiros em pegar uma imagem do Pelé pra fazer um fantasma da Série B e tal. Assim, são coisas que eu... Isso me incomoda, porque eu tenho educação, entendeu. Eu acho que as pessoas, quem tem educação, quem tem nível intelectual, não pode aceitar esse tipo de coisa. Mas ficou feio pra cara deles. Até cercaram a estátua do Sócrates, a diretoria do Santos mandou cercar a estátua do Sócrates. Tão ignorantemente, sem saber, que o Sócrates era torcedor do Santos. E que jogou no Santos. Porque eles acharam que a nossa torcida ia vandalizar a estátua do Sócrates. Enfim, eles ganharam o dinheirinho deles lá, os corintianos. O Bragantino, como o regulamento permite, também ganhou um dinheirinho. Mas o Santos ganhou um dinheirinho. Ganhou uma imagem pra história da arena do nosso rival. Tendo o recorde de público no ano, com a nossa presença lá. 44.804 torcedores. Isso porque teve um pedaço ali que, infelizmente, acho que a torcida teve dificuldade, que foi a sangue. Parece que teve um acidente na estrada. Os caras não conseguiram chegar a tempo e tal. Mas depois chegaram. Uma renda de 3.042.925 reais. Vamos ver depois quanto sobra. 965 reais. Vamos ver depois quanto sobra pro Santos. Mas o dinheiro é importante, como eu disse lá no começo, é. Mas não compra grandeza. Aliás, é bom porque quando se fala em grandeza, o social media do Red Bull Bragantino, que tem aprendido a lição de quando eles ganharam da gente lá, não fazer o que eles fizeram de falar arerê, porque o Santos vai jogar a Série B. Arerê, o Santos vai jogar a Série B, mas vai jogar a final do Campeonato Paulista também. É preciso respeitar a instituição. Especialmente quem não tem história. Ou que tem uma história ínfima em comparação ao time do Rei Pelé, ao time de tantos craques, ao time que parou a guerra, ao time bicampeão do mundo e três vezes campeão da Libertadores e que está na Série B, é bem verdade. Mas o Santos não nasceu na Série B. É bom que se diga. O Santos, eternamente, na sua história, foi um time de primeira divisão. Teve time que nasceu na Série B, na Série C, na Série D e por aí vai. O Santos não nasceu na Série B. Times, vários, nasceram em divisões menores. Demoraram uma eternidade para jogar uma primeira divisão. Não era o caso, nunca foi o caso do Santos. O Santos está na Série B porque o Santos cavou a própria sepultura com dirigentes horrorosos, com péssimas administrações e com erros que culminaram no que aconteceu. Mas bastou se organizar um pouco, como está acontecendo agora, ter jogadores com caráter, com vergonha na cara, que a coisa mudou de figura. O Santos vai ser campeão paulista? Eu não sei. A gente corre o risco de pegar o Palmeiras e ter mais uma grande tristeza? Corremos. Mas eu queria estar na final. É sintomático, é simbólico estar na final. Só ganha quem disputa. E não é impossível ganhar. Mas se a gente não ganhar, terá sido uma honrosa participação de um time que treinou durante duas semanas e que começou a ser formado faz quatro meses. A gente vai pegar um adversário, provavelmente, se for o Palmeiras, que tem muito dinheiro, que tem muitos jogadores, que tem três caras voltando da seleção brasileira agora e tem lá no comando de ataque deles o talento que é enaltecido como um dos principais da nova geração, se não o principal da nova geração do futebol brasileiro. Então, se o Palmeiras passar, tudo indica que eles serão os favoritos e o Santos tem que jogar. O Santos tem que jogar. O Bragantino vai ter que olhar. E o social mídia do Bragantino vai ter que pensar duas vezes antes de provocar o Santos com um papinho de arirê. Que sirva de lição para outros times. Quando olharem, e como eu disse aqui para vocês antes de gravar o vídeo, eu fiquei assistindo os vídeos com imagens de drone que o Santos está divulgando, eu perguntei para uma pessoa que estava no estádio, aliás, os membros do canal me mandaram vários vídeos, agradeço a todos, vou tentar fazer um conteúdo com este material. Eu falei com uma pessoa que estava dentro do campo, eu perguntei assim, vou até voltar na conversa para perguntar, porque eu infelizmente não estava no estádio, e sei que vocês que estiveram têm possibilidade de corroborar o que eu vou dizer agora. Eu perguntei assim, descreva o som da torcida na hora dos gols. Ele disse assim, mano, ensurdecedor. Falou que a acústica ajuda muito, mas que assim, os 44 mil e 800, quase 45 mil santistas, certamente foi um tipo de grito que estava entalado na garganta, nos gols ao longo da partida, que talvez o bairro de Itaquera não tenha visto nada parecido nos últimos tempos, a Neoquímica Arena, com todo respeito à torcida do Corinthians. Então, assim, eu estou reflexivo, mas eu estou muito feliz. Vocês não têm noção do quanto. Porque desde 2016, o Santos não chegava numa final de campeonato paulista, é verdade. Tivemos uma final de libertadores neste meio do caminho, que infelizmente não terminou da forma como nós gostaríamos que terminasse. Nós vamos ter um desfalque sério, nós não vamos ter lateral direito na final. O Aderlan não sei se recupera a tempo, o Reiner está fora. Então, nós vamos ter que ir com o menino JP Sherman e não ter o que inventar. É o menino mesmo, paciência. E assim, cara, foi uma atuação brilhante do Santos. Foi uma atuação daquelas que você fala, poxa, impressionante, impressionante, o Santos jogou um futebol extraordinário. Não foi. Mas foi um jogo em que o Santos se entregou de corpo e alma. Sabe, até os caras que tinham mais dificuldade na questão da recomposição se empenharam. Claro que houve uma ou outra falha que permitiu as finalizações do Bragantino, é bem verdade. mas, assim, não foi por falta de esforço da rapaziada. Então, assim, eu eu sei que o Santos já venceu o primeiro dos times que ele enfrentou na primeira fase e que o derrotaram. Eu sei que o Santos já enfrentou um desses times e reverteu. Novo Horizonte e no Palmeiras, tanto faz. O Santos perdeu para esses dois adversários também e terá dois jogos contra estes dois times. Se for contra o Novo Horizonte o primeiro mando é do time de Novo Horizonte. Apesar de eu desconfiar que se for o Novo Horizonte teremos dois jogos lá em Itaquera com renda dividida. Se for o Palmeiras aí a gente não sabe apesar de eu desconfiar depois do que nós vimos em Itaquera que o Santos vai querer jogar lá de novo para ganhar dinheiro porque como o Palmeiras não pode ter torcido aquele pedaço que ficou com ocupação não tão adequada da torcida do Bragantino será mais ocupado. Então a gente corre o risco para a tristeza de muitos de em sendo o mandante contra o Palmeiras no primeiro jogo já bater o recorde de novo da Arena do Corinthians em 2024 em poucos dias. então eu queria parabenizar todos pela campanha ganhar o campeonato é um algo que cada time entra com seus percentuais de chance se for o Novo Horizontino no nosso caso psicológico talvez traga um pouco mais de confiança se for o Palmeiras talvez traga um pouco mais de preocupação mas essa vai ser a missão do Carilho nesses próximos dias é tentar enfiar na cabeça dos caras que assim é um jogo entre seres humanos ainda não é um jogo em que tem do outro lado uma inteligência artificial é um jogo que você pode ganhar como eu disse com dois empates e ganhar nos pênaltis o campeonato ou você pode fazer um gol de cabeça como o Santos fez com o Joaquim derrubando a estratégia do Red Bull Bragantino na verdade e num contra-ataque numa bola pela direita você pega o seu atacante de frente você faz um gol ali então futebol tem muitas nuances é muito raro hoje em dia o time que é bem melhor do que os outros não ganhar mas não estamos falando do Real Madrid nem do Manchester City não tá então a gente tem que ter confiança e para essa final acreditando não adianta vir aqui nos comentários e falar olha ganhou mas o Bragantino amassou o Santos amassou é verdade a gente tem que entender isso como algo a se pontuar não algo para que se se perpetue se ovacione se fique toda hora né fique toda hora enaltecendo isso ah mas foi amassado que se dane o Santos está na final os caras não arerê para eles né o Santos está na final e os caras não estão nossa alegria aliás um abraço aqui para o Sérgio Guedes português e santista arrancou o empate lá do 15 de Piracicaba está na semifinal da A2 Santos hoje está uma cidade feliz por conta do futebol né os dois times da cidade em fases decisivas dos seus respectivos campeonatos assim eu confesso para vocês que eu estou um pouco entorpecido ainda e sem muito muita condição de de entender o que eu assim de conseguir explicar o que eu acabei de ver e explicar o que eu estou sentindo algo me dizia lá no começo do campeonato que o Santos chegaria longe eu tinha muita fé muita confiança que o Santos ia classificar e que o Santos poderia chegar na decisão do campeonato paulista e chegou chegou empatou com a portuguesa ganhou nos pênaltis foi dramático contra o Bragantino que é o time mais forte mais forte o Santos fez um jogo defensivo excelente tanto é que se vocês forem parar para olhar fora o gol qual foi a defesa difícil que o João Paulo fez cara a cara o Bragantino botou muita bola na área circulou muito a área do Santos e chutou muito de longe mas qual foi o lance em que o João Paulo teve que fazer milagre não teve não teve a marcação do Santos funcionou bem faltou talvez uma conexão de um contra-ataque para ser um pouco mais perigoso mas não fez falta quando precisou o Joaquim subiu e fez quando precisou o Pedrinho foi no fundo e deu para o Guilherme quando precisou o Pedrinho foi no fundo e deu para o Juliano é isso é isso que a gente tem que enaltecer o Santos na final do Campeonato Paulista de Futebol eu antes de encerrar porque eu estou de um jeito que eu não vou dormir eu vou daqui a pouco fazer outro vídeo vou ver a coletiva do cara e vou fazer outro vídeo vou deixar pronto para vocês assistirem ao longo desta quinta-feira agradecer os nossos apoiadores porque nós estamos agora no canal 10.1xbet que é o nosso parceiro principal agora o nosso naming rights da 1xbet está aqui e você sabe que lá na 1xbet eu deixo nos nossos vídeos o link para você se inscrever na 1xbet e usar o meu código promocional que é o canal 10salex1x canal 10salex1x para obter vantagens porque a 1xbet é parceira de grandes clubes grandes ligas presentes importantes competições de todo o mundo uma casa global de apostas que é conhecida por ser a mais confiável casa de apostas site de apostas do mercado está certo 1xbet com a gente aqui também deixou só vocês querem palpite a gente dá palpite não tem problema não tem problema palpitinho aqui para esta quinta-feira vamos lá para esta quinta-feira tem palmeiras e novo horizontino acho que passa o novo horizontino nos pênaltis pronto já falei falei aqui passa o novo horizontino nos pênaltis olha só que coisa porque eu tenho que dar palpite agora não estou fazendo análise tá bom então você vai lá na 1xbet com o meu código canal 10salex 1x canal 10salex1x para obter vantagens agradecer também aqui aos nossos demais apoiadores peter leandro e daniadade fisioterapia também a vila unitá premium beef a arte do bom churrasco e isatec informática todos conosco aqui no canal 10 eu sempre peço para você que chega agora ao canal para que você se inscreva ative as notificações deixa o like no nosso vídeo que também é importante se quiser torne-se membro do canal desfrute aproveite comemore eu sei que nós temos as nossas críticas pontuais ao jogo a partida a campanha ao carilho aos jogadores e tal mas ele acertou eu dizia aqui que achava que o patati era uma melhor opção a participação do pedrinho nos lances decisivos mostrou que o carilho estava certo e um detalhe ele não vai ter o Heiner mas ele vai ter o Otero no próximo jogo é um esforço né então comemorem o Santos está na final depois de tudo que aconteceu ano passado é um prêmio para todos nós o que aconteceu em Taquera demonstração de amor do torcedor também né e aí nesta quinta-feira lá para meia-noite a gente começa a pensar no adversário até lá até lá a gente só tem que curtir e aproveitar tá bom meus caros é fiquem conosco aqui no canal 10 que logo logo eu volto com mais conteúdos aqui para vocês depois deste quase desabafo né é tão alegre tão positivo apesar de né como eu disse para vocês eu estar meio em choque por tudo que eu vivenciei na noite desta quarta-feira mas é isso vamos curtir gente o Santos está na final tá bom muito obrigado a todos pela audiência um grande abraço e até a próxima tchau pessoal tchau tchau tchau